está no ar o novo alerta boa noite humanos saudações aos que têm coragem e os que estão aqui para qualquer viagem e acontece o que acontecer a vida tem que continuar olá humanos muito boa noite meu nome é sequer Júnior e esse é o novo alerta ao vivo aqui na tela da TV a crítica sincero e senhores Manaus Amazonas Brasil e também no canal extra mundo né é o YouTube esse aqui ó no canal da TV a crítica esse canal aqui no YouTube estamos entre os 10 canais mais vistos mais com mais inscritos no Brasil estamos entre as 10 maiores emissoras de televisão do Brasil do canal da TV do Brasil e só tá faltando você acredite só tá faltando você assim o nível a gente aqui essa turma boa olha mas que vantagem eu vou ter se eu seguir se eu me inscrever nesse canal se queira que vantagem eu vou ter a primeira